Olá pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, o vídeo de hoje é muito especial, que eu vou montar com vocês um altar grego do zero. Vou dar várias dicas, fiz várias pesquisas a respeito e vou falar tudo nesse vídeo pra vocês. O altar que eu vou voltar tá aqui atrás de mim, olha aqui. Daqui a pouquinho a gente vai montar juntos o altar do zero, eu vou mostrar cada item que eu vou colocar no altar e vou explicar o porquê desses objetos estarem no altar, tá bom? Gente, a primeira coisa que eu gostaria de dizer pra vocês é que nem todo bruxo tem um altar. Ou, às vezes, nós não temos um altar fixo. Há muitas pessoas que preferem montar o seu altar de acordo com sabás que vai celebrar, ex-bás que vai celebrar. E o altar mais importante que nós temos, somos nós mesmos. Até porque nós possuímos todos os elementos, nós temos o Deus e a Deusa dentro de nós. Então, há muitas pessoas que não veem necessidade de montar um altar, assim, externo. Bom, então por que montar um altar? Há muitas pessoas que precisam desse externo pra entender o interior. E eu sou um desses casos, sabe? Pra mim, eu consigo, assim, me conectar mais facilmente com a espiritualidade tendo um altar. Eu me sinto conectada quando eu mexo no altar, quando eu limpo o altar, quando eu acendo um incenso, acendo uma vela, faço minhas preces. Então, pra mim, é mais fácil enxergar uma imagem, ver um desenho, ver uma estátua e me sentir conectada com a espiritualidade. Então, é por isso que eu gosto de ter altares na minha casa. Bom, entendendo esse lado, vamos agora pro altar de fato. Onde você deve montar o seu altar? Bom, pode ser qualquer espaço que você tenha na sua casa, que seja um espaço livre e só para isso. Pode ser uma mesa, pode ser uma prateleira, pode ser um espaço no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha. Eu estou montando na sala, porque é o cômodo da casa em que eu tenho mais espaço pra isso. Então, eu vou montar o altar grego aqui e vou montar um outro altar aqui. Que vai ser um outro vídeo do canal, inclusive. Então, já se inscreva aqui pra não perder. Então, beleza. Você definiu o local que você vai montar o seu altar. Você tem que ter em mente que você só pode deixar objetos no altar relacionados a isso sagrado. Não é interessante você colocar outros objetos, você chegar do trabalho, colocar uma bolsa em cima, por exemplo. Não é interessante, porque esse local é sagrado pra você. Então, você tem que vê-lo como um templo, tratar ele dessa forma. Também não é interessante você misturar deuses de outros panteões. Se você vai montar um altar grego, que ele seja só grego. Não coloque uma divindade egípcia, uma divindade brasileira. Não é interessante misturar essas egrégoras, tá bom? Vamos falar agora sobre a representação dos deuses. Provavelmente, você já tem a ideia de que deus do panteão grego você vai cultuar, não é mesmo? Mas se você não tiver ideia, se você só assim se sente à vontade com o panteão grego, gosta de vários deuses, não sabe um específico que você vai escolher pra colocar no altar, você pode usar uma imagem dos doze olimpianos, por exemplo. Ou uma imagem que represente todos os deuses do Olimpo, né? Como aquelas imagens das grandes festas que eram realizadas no Olimpo. Agora eu vou dar ideias pra vocês de como escolher a melhor imagem pra colocar na representação do seu altar. Um pintor muito famoso do período pré-Raphaelito, que é John William Waterhouse, ele ficou muito conhecido por pintar imagens inspiradas na Grécia Antiga. Inclusive, sabe essa obra linda aqui, que é muito ousada na bruxaria? Então, é dele. Outras pinturas incríveis da Grécia são dele, como Circe oferecendo cálice para Ulisses, Perséfone colhendo flores, Eco e Narciso, Psiquê abrindo a porta do Jardim do Cupido, Pandora, entre muitos outros quadros. Eu vou citar mais alguns pintores que representaram mitos gregos em suas pinturas. Roulès Giuseppe Lefebvre com Diana, Botticelli com A Primavera e O Nascimento de Vênus, Roulès Scarbetti com Essa Linda Obra do Cupido, William Boguerot com O Nascimento de Vênus e A Juventude de Baco, John William Goodward com Uma Oferta para Vênus, Guilalmé Seignac com Artemis, Giúlio Romano com Os Deuses no Olimpo e Anibale Carassi com Zeus e Hera. Todos esses pintores que eu citei possuem várias obras inspiradas em mitos gregos. Então se você gosta desse tipo de pintura, se você se sente conectado a elas, pesquisem mais obras desses pintores que eu indiquei para vocês, que eles têm vários quadros inspirados em mitos gregos. Outra ideia legal para você usar no seu altar é escolher fotos de pessoas reais. Hoje em dia existem muitos fotógrafos que são artistas incríveis, que fazem ensaios maravilhosos inspirados em temas específicos. E a Grécia Antiga é muitas vezes retratada nesse tipo de ensaio. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Eu vou deixar aqui na tela o nome do Instagram desse fotógrafo incrível que fotografou essa imagem dessa bela mulher com esse vestido branco esvoaçante. E eu sempre fiquei admirada com outras fotografias desse artista também. Mas essa específica me chamou muita atenção. Ela me lembra muito a deusa Héstia, por conta desse fogo no final do vestido dela. Eu achei muito incrível essa imagem. E ela é só um exemplo de vários outros ensaios de outros fotógrafos que retratam com perfeição cenas da Grécia Antiga. Ou até mesmo você se sinta à vontade em usar a foto de um personagem de filme ou de série, por exemplo. Eu tenho uma amiga que descobriu que Atena é sua deusa mãe. E ela sempre assistiu um filme em que a deusa aparecia. E até hoje ela associa a imagem da atriz com a da deusa. O que não tem nenhum problema. Então talvez esse seja o seu caso e você se sinta à vontade de usar a imagem de uma pessoa real no seu altar. Talvez você seja bem mais moderno e queira algo bem diferente para representar no seu altar. Então vou te indicar o desfile da Dolce Gabbana inspirado na Grécia Antiga. Eu achei esse desfile impecável. Existem fotos incríveis. Então se faz o seu estilo. Não vejo o porquê não você não usar uma imagem dessas deusas gregas no seu altar. Ainda sobre as imagens, talvez você goste de algo mais minimalista ou queira montar um altar para viagem. Temos as opções de usar um símbolo que represente o deus que você deseja cultuar. Por exemplo, caso queira representar o deus Ares, você pode usar um elmo. Para representar zeus, um raio, Poseidon, um tridente, Apolo, uma lira, Artemis, um arco e flecha, Atena, um escudo, Afrodite, uma concha, Héstia, o fogo, Hera, um pavão, e assim por diante. Essa ideia é legal para você que precisa ter um altar disfarçado também. Ou para você que tem um altar pequeno. Ou ainda para você que está começando agora e não tem dinheiro para investir. Ou que ainda não se sente à vontade de ter uma estátua. Os símbolos também são legais para você que quer fazer um desenho você mesmo para pôr no altar e não tem muitas habilidades artísticas, por exemplo. Como esses símbolos são bem fáceis de desenhar na maioria das vezes, é uma ótima opção para você que quer desenhar. Uma outra ideia bem legal é você escolher a imagem de uma estátua e imprimi-la para colocar no seu altar. É uma ideia interessante porque essa estátua não precisa representar um deus específico. Mas ao mesmo tempo traz a ideia de que esse deus ou deusa é do panteão grego. Bom, já que eu citei as estátuas vamos falar delas então. Para você que tem um pouquinho mais de condição de investir hoje nós temos sites como AliExpress e a Shopee que vendem pequenas estátuas que representam a Grécia Antiga. O único problema é que elas são realmente bem pequenas. Mas o preço também é bem em conta. Mas para você que quer investir mais em uma estátua maior hoje nós temos aqui no Brasil vários sites com lojas esotéricas incríveis que vendem representações lindíssimas dos deuses gregos. Normalmente os bruxos usam a estátua de uma deusa e de um deus para colocar em seus altares. Mas isso não é uma regra, tá bom? Beleza! Você escolheu uma imagem ou uma estátua para colocar no seu altar e agora o que mais você deve colocar? Bom, existem inúmeros objetos que você pode colocar no seu altar para representar a Grécia. Eu vou citar alguns deles aqui para vocês, tá bom? Nós temos os templos as colunas gregas temos as moedas os vasos os padrões geométricos e até plantas como o louro a era e as uvas, por exemplo. Vamos começar com o mais fácil de reproduzir que são os padrões geométricos gregos. Você pode enfeitar algum lugar ou item do seu altar com esse lindo padrão como, por exemplo, um vaso um prato que você vai dedicar suas oferendas um incensário enfim as possibilidades são infinitas. Agora vamos a outro item super fácil de você reproduzir que são as colunas gregas. Gente por incrível que pareça essas colunas são feitas basicamente de papelão. Eu ensinei aqui no canal no vídeo anterior a esse a vocês fazerem essas maravilhosas colunas aqui. Eu escolhi fazer no estilo jônico que é o mais comum para você cultuar divindades femininas e masculinas mas eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo que eu falo sobre as colunas gregas porque lá eu explico certinho o porquê cada coluna é mais indicada para um deus ou uma deusa tá bom então vou deixar aqui no card e aqui na descrição também esse vídeo para vocês é super fácil de reproduzir e o resultado fica incrível se você for uma pessoa mais habilidosa você pode reproduzir esses templos magníficos que eu estou mostrando para vocês mas como as minhas habilidades não são assim tão incríveis não é viável para mim no momento mas que são lindos são sobre as moedas nós também podemos deixá-las no altar igual esse lindo altar da imagem também achei essa ideia de pintar algumas uvas de dourado bem legal inclusive se você tiver dúvida de que cores usar para o altar saiba que o branco e o dourado não tem erro para qualquer divindade grega são cores universais para o panteão grego ainda sobre as uvas é claro que você pode usar frutas de verdade no altar isso vai depender do que você acredita e acha correto dentro da bruxaria eu adoro colocar frutas de verdade no altar principalmente a maçã a uva e a romã para fazer oferendas mas não vejo nenhum problema em você usar frutas decorativas também aí vai depender de cada um sobre as plantinhas o louro ele era muito conhecido na Grécia Antiga até porque foi a forma como a ninfa Daphne venceu o deus Apolo ela foi transformada em um loureiro pelo seu pai dessa forma o louro ficou conhecido como um símbolo de vitória na Grécia Antiga bom se você é uma bruxa verde assim como eu você pode usar outras plantinhas também como a Era e ela não tem o nome da deusa do casamento à toa não elas existem em duas variedades pelo menos eu conheço essas duas aqui que é a Era tradicional olha que coisa mais linda que é a Era peraí que eu vou focar peraí foca minha câmera resolveu porque eu não quero focar mas dá pra vê-la né gente olha que coisa linda que é a Era e nós temos a Era Varigata olha que coisa linda que é a Era Varigata as Eras são lindas ficam incríveis em qualquer altar grego e são super fáceis de você encontrar em qualquer garden da sua cidade e nós temos a uva também que ela é ótima pra fazer oferendas pra vários deuses do panteão grego e super fácil de encontrar bom já falei das imagens já falei das estátuas já falei de objetos e seus simbolismos então vamos montar o altar propriamente dito sobreposição do altar normalmente os bruxos gostam de deixar o altar virado pro norte mas isso não é uma regra tá bom eu tirei algumas informações a respeito do altar do livro o guia da bruxa solitária de scott caminhon e eu vou deixar aqui na tela pra vocês um esqueminha de como ele indica montar o altar tanto ele como outros autores da wicca e da bruxaria indicam deixar a estátua da deusa do lado esquerdo e a do deus do lado direito posição do incensário das velas você pode utilizar da forma como é indicado aí no esquema ou você pode fazer de forma intuitiva da forma que você achar melhor da forma que você achar correto pra você tá bom dentro da bruxaria natural não existem regras de como você deve montar o seu altar então bora lá pro meu altar que eu vou montar ele junto com vocês então vamos montar o altar finalmente né gente eu vou montar o meu altar nessa estante nessa prateleira na verdade daí eu coloquei uma toalha branca então eu tinha essa estátua que eu já ganhei faz um tempo que é uma estátua grega mas não é de nenhuma divindade em específico tá e eu também ganhei essa estrutura de gesso pintada de bronze daí eu coloquei no centro dela uma imagem dos deuses no Olimpo que é aquela pintura que eu mostrei pra vocês daí eu coloquei essa representação de Zeus eu até queria uma imagem assim uma pintura antiga mas eu não achei nenhuma que me agradasse só de Zeus daí eu coloquei uma imagem de Artemis também daí eu coloquei essas duas imagens porque elas meio que combinam né entre si daí eu vou colocar aí como meus primeiros itens do altar as colunas lembrando que elas são estilo jônico que é o estilo mais apropriado aí pra quem vai cultuar tanto divindades masculinas como divindades femininas também daí eu elas não estão tortas porque como eu tive que dobrar várias vezes a toalha vocês sabem como fica né e como elas são bem levinhas mas enfim ficou perfeito eu adorei achei que super combinou daí eu coloquei como primeiro item o incensário eu sei esse incensário é de sol e não combina nem com Artemis nem com Zeus mas em breve eu vou fazer um incensário de raio e um incensário de lua pra colocar um de cada lado daí coloquei as velas né uma vela pra cada deus lembrando que basicamente um altar ele precisa dos quatro elementos né a representação dos quatro elementos então eu tô colocando cada um deles aí daí eu coloquei essa pequena oferenda né que eu sempre gosto de manter uma fruta uma flor no altar eu coloquei essas pimentas rosas que eu fui na chácara esse fim de semana tinha bastante pimenta rosa lá daí peguei pimenta rosa porque eu quero fazer umas magias com elas daí eu coloquei elas aí daí eu coloquei uma drusa do lado de Artemis coloquei essa drusa de ametista do lado de Artemis e coloquei uma drusa de quartzo do lado de Zeus daí eu tava vendo aí alguns objetos onde que ia encaixar o que melhor daí coloquei a era do lado de Artemis né plantinha era aí do lado de Artemis ficou uma gracinha eu adorei sério eu adoro plantinhas no altar daí eu coloquei o sino e o atame do lado de Zeus né porque eu acho que tem aí uma lembra mais um masculino aí coloquei uma concha do lado de Artemis para representar a água e também deixei esse jarro para que eu quero colocar flores nele aí do lado de Artemis porque na minha opinião lembra mais a deusa né esse formato redondo é pra mim lembra mais a deusa daí o atame o sino lembra mais o deus daí por isso que eu deixei do lado de Zeus bom resolvi colocar a conchinha e o incensário ali do lado da estátua né pra ficar mais certinho aí visualmente o altar e basicamente é isso esses são os objetos que eu coloquei a maioria dos objetos eu já tinha em casa tá eu não comprei nada pra colocar no altar a única coisa que eu comprei digamos assim pra pôr no altar foi a impressão das imagens porque as colunas eu fiz aqui no canal com vocês daí imprimi as imagens né tentei aí deixá-las harmônicas né por isso que eu escolhi essas duas imagens que se pareciam e o resto dos itens eu tinha todo aqui em casa daí esse aí é o lado da deusa né coloquei objetos que lembram mais a deusa na minha opinião né a concha o jarro é a pedra de ametista né a drusa de ametista a vela também é da cor que eu tinha aqui eu queria colocar uma vela azul pra ela mas eu não tinha aqui no momento daí é basicamente essa estátua e a oferenda é como se dividisse aí é os lados aí do altar daí do lado do deus né do lado de zeus eu coloquei o atame que é um objeto que lembra o masculino coloquei o incenso que lembra o masculino também e coloquei o sino que na minha opinião também lembra o masculino né e deixei uma drusa aí do lado dele olha que bonitão ai gente eu adorei essa imagem dele sério apaixonada dei no centro né meu querido objeto eu simplesmente adoro ganhar esse tipo de objeto porque eu sempre uso eles em altários ou pra alguma coisa olha que linda minha artemis maravilhosa e o interessante é que os dois estão meio que em posição de guerra né com as suas armas aí apostos eu achei interessante que nem eu tinha percebido isso só depois que eu fui perceber que eu tinha escolhido essas duas imagens aí em posição meio que de guerra os dois né ah então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado aí do altar são coisas simples que eu utilizei no altar como vocês podem ver tudo eu já tinha aqui em casa e lembrando né que no altar a gente coloca os os quatro elementos então aí as drusas são a terra as duas velas são o fogo a concha a água e o incenso o ar então tendo os quatro elementos no altar é o que importa entendeu o importante de um altar é ter os quatro elementos representados ter os quatro elementos já é um altar então é isso o altar ficou assim ficou lindo maravilhoso eu simplesmente amei meu altar e eu não vejo a hora de fazer altos feitiços nele se vocês ficaram com alguma dúvida sobre algum item algum objeto deixem aqui nos comentários tá bom que eu respondo pra vocês espero que tenha inspirado vocês também bom gente olha que lindo o altar aqui atrás de mim montado ele será o fundo de vários vídeos aqui do canal os próximos vídeos eu espero que vocês tenham gostado eu espero que tenham inspirado vocês de alguma forma que tenham ajudado vocês de alguma forma eu adorei pesquisar o conteúdo desse vídeo já é um vídeo que eu queria trazer há bastante tempo aqui no canal espero que assim como eu vocês tenham gostado também tá bom se vocês tiverem alguma dúvida deixem aqui nos comentários se vocês quiserem que eu traga altares de outros panteões se vocês quiserem que eu fale mais a respeito de cada panteão deixem aqui nos comentários também que eu gostaria muito de saber a opinião de vocês a respeito eu gostaria de dizer para vocês que eu também sou artesã e eu tenho uma loja de produtos relacionados a bruxaria eu vou deixar aqui no comentário fixado para vocês o link da lojinha tá bom então vão lá conferir os novos produtos tá bom todas as imagens que eu utilizei nesse vídeo estão numa pasta chamada grécia lá no pinterest eu vou deixar o link dessa pasta aqui no comentário fixado para vocês tá bom o vídeo de hoje foi esse eu espero que vocês tenham gostado curtam o vídeo se inscrevam no canal e assistam os outros vídeos do canal até a próxima tchau gente